Oi, crianças, tudo bem? Tudo, não é? Tia Vimã também está bem. Eu fico mais feliz ainda de poder passar um pouquinho conversando com vocês, tá? Isso me deixa muito feliz, sinto saudade de vocês, mas logo, logo vai passar, se Deus quiser, não é? Vamos cantar, vamos lá, que dia da semana é hoje? Quinta-feira, não é? Hoje é quinta-feira, e quinta-feira é dia de quê? Dia da fruta, dia da gente comer um lanche saudável, não é? Eu tenho certeza que aí na sua casa a mamãe prepara aquele lanche, aquele suco pra você tomar e comer as suas frutinhas, não é? Vamos cantar, vamos lá? Quinta-feira é dia da semana, e como eu sou bacana, eu gosto de estudar, cantando feliz e a canção do dia. Hoje é quinta-feira, é dia de alegria, laia, 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 laia. Sete dias a semana tem, quando uma vai, a outra vem, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vamos cantar a música da coruja, vamos lá? No meio da floresta morava uma coruja, na noite de lua ouvia-se seus gritos. Tui-tu, 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 tui-tu. Eu gosto tanto daquela música, gente, de desenhar. Vamos cantar, vamos lá? Gosto muito de desenhar, se não tem um papel, eu desenho no ar. Gosto muito de desenhar, se não tem um papel, eu desenho no ar. Desenho, triângulo, um, dois, três, com círculo também. E pra terminar, um lindo quadrado, eu vou desenhar. Um, dois, três, quatro. Muito bem. E agora eu vou cantar a música da barata, vamos lá? A barata tá no espelho a olhar, e a outra lá está, tá fazendo tudo igual, tudo igual, tudo igual. A brasa, a brasa, fechasa, fechasa, olha a pata, olha a outra, dá um voo. A brasa, a brasa, fechasa, fechasa, olha a pata, olha a outra, dá um voo. Uh, muito bem. Vamos agora entrar em clima de oração, vamos lá? Eu abro a janela do meu coração. Eu abro a janela do meu coração. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pela minha família, pela minha inteligência, minha moradia e o meu alimento. Senhor, cuida de cada um de nós, nos livrando de todos os males. Em nome de Jesus, eu te peço, amém. Gente, olha só, hoje nós vamos trabalhar a medida de massa. A medida de massa. Porque, já viu, olha só, tudo que a gente vai comprar, que a mamãe vai no supermercado comprar, lá tem o preço, não tem? E tem o peso. Lá tem o peso das coisas. Olha só, não é só a mamãe pegar e ir lá no caixa não. Certo? Por exemplo, as frutas, a mamãe precisa, pega, coloca no saco, não é assim? Quem já foi ao mercantil para a mamãe? Muito bem. Ela coloca dentro do cesto, né, lá no saquinho e vai lá no rapaz e vai pesar, não é assim? Muito bem. Pois, olha só, deixa a tia Vilma falar uma coisa para você. Para pesar, ela vai precisar de que, rapaz? De uma balança. Alguém já viu alguma balança? Ah, a balança, olha só, ela é um instrumento, olha só. Ela é um instrumento utilizado para medir a massa e é a balança que existe em vários tipos, olha só, existe em vários tipos de balança. Ó, tem essa daqui, essa daqui é mais antiga, tem essa balança que a gente sempre encontra no supermercado e tem essa daqui. Tem uma balança, olha só, ela serve para medir o quê? As coisas, não é? E também a nossa balança da gente se pesar, não tem? A gente não se pesa quando a gente vai ao médico? Quem já foi ao médico com a mamãe, chegou lá e tem a balancinha e ele manda a gente ficar ali em cima para ver o nosso peso? Muito bem, pois também tem aquela balança, não é? Olha só, então a balança, ela serve para a gente pesar, botar o peso, saber quanto a gente está levando ali de alimento. Olha só. E aí a tia Vilma trouxe essa aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um frango, tá? E aqui um pernil, aliás, e tem uma balança. E aqui, ó, quando colocou para pesar, deu dois quilogramas de carne, então quer dizer, deu dois quilos. Aqui eu tenho dois quilos de carne. Já aqui, ó, quando colocou o queijo, um pedaço de queijo, só deu quatrocentas gramas. Olha só. Aqui deu dois quilos e aqui deu quatrocentas gramas. Então, preste atenção, quando a mamãe pega a frutinha que vai pesar, às vezes ela só pesa, só deu o quê? Deu duzentas gramas, trezentas gramas. Então, sempre a gente tem que ver quanto pesa, tá certo? Olha só. Então, a balança, ela serve para a gente pesar. Deixa a tia Vilma fazer aqui uma pergunta para vocês, ó. E a gente encontra as balanças no supermercado, não é? Também nos médicos, quando nós vamos para o médico, ela é usada para medir a massa das coisas, não é? Vai no mercantil, mãe, com aquela seixa, aí a gente vai medir quanto a mamãe pegou o peso. E aí, você também, quando você pega o seu biscoito, lá no rótulo tem dizendo quantas gramas tem. Sabia que dá para você observar? A gente não observa a validade dos produtos, pois a gente pode observar também lá, né? O peso daquele biscoito, daquele chilito, tá certo? Não esquece não, então, hoje a gente está vendo a medida de massa, tá? Olha só, deixa a tia Vilma mostrar aqui, ó, a noção de massa, olha só. Essa é a atividade da página 126, já tive uma lei aqui, ó. O Miguel e a sua mãe vão comprar os ingredientes para fazer um belo bolo. Circule na cena os produtos que podem ser comprados por quilo, só que eu posso comprar por quilo, olha só. Temos arroz, o feijão também é pesado, a parede de trigo, o leite, o azeite, olha só. O chocolate em pó e o café, tudo eles têm que ser pesados para a gente saber quantas gramas tem, quantos quilos tem. Por isso que se usa a balança, é na página 126. Deixa eu mostrar a próxima, ó. A próxima, você vai lá no material, lá no final do seu livro, na página 127, vai colar aqui os produtos, né? Que compramos no quilo e cola aqui, tá? E na página 129, olha só. Com os ingredientes, o pai do Miguel vai preparar um belo bolo. Pinte os objetos que serão usados para pesar os ingredientes e circule o que será pesado. Você vai pintar o que o pai dele vai precisar para saber o peso do produto. Qual é o instrumento que ele vai precisar, o objeto. E depois você vai circular o que ele pesou, tá certo? Na página 129, olha só. Então, gente, a nossa atividade de casa é a página 128, né? 126, a 127 e a 129. Atividade de casa, que nós trabalhamos hoje, é noção de massa. Então, para pesar, eu preciso de balança. A balança eu preciso para saber o peso de alguma coisa. Então, quando a gente vai ao médico, também tenho certeza que lá a doutora e o doutor, ele pesa vocês. Não pesa? Porque quando a tia Dilma também vai ao médico, eu também me peço. Não é? Então, a balança, ela serve para medir o peso, para saber quantos quilos eu tenho, quantas gramas está passando. A mamãe tem que pesar as compras que ela vai fazer, algumas coisas têm que ser pesadas, tá certo? Tia Dilma está terminando por aqui. Amanhã eu estou de volta, tá? Fica com Deus. Até amanhã. Beijo!